Hoje, damos uma olhada no que a NASA disse que está indo em direção ao nosso planeta. Todos nós estamos em nossas vidas diárias, às vezes esquecendo que estamos em uma grande rocha que está viajando a cerca de 2,2 milhões de quilômetros por hora. É uma verdade incômoda que somos vulneráveis dentro do universo. É um fato que asteroides se aproximam da Terra todos os anos. Nunca há garantia de segurança total, e é apenas uma questão de sorte não sermos atingidos diretamente. Se um objeto tivesse 32 quilômetros de largura indo em direção à Terra, teríamos apenas 20 anos de aviso. Espera-se que as maiores agências espaciais e cientistas da Terra possam combinar forças para criar. As simulações realizadas pelas principais agências espaciais foram concluídas. Atualmente, não há tecnologia disponível que possa impedir um asteroide massivo de varrer a Europa. Um relatório do jornal Independent, disse que a NASA conduziu o exercício de uma semana, que concluiu a partir do cenário de impacto hipotético, que mesmo com um aviso de seis meses de antecedência, as capacidades atuais não poderiam evitar uma catástrofe. Os participantes da simulação, que foi conduzida durante uma conferência de defesa planetária organizada pelas Nações Unidas, disseram que o único curso de ação em tão curto prazo seria a evacuação de uma área antes que um asteroide caísse. No entanto, a zona de impacto da simulação cobriu grandes partes do norte da África e da Europa. Alegadamente, o hipotético exercício de impacto revelou que os governos estão terrivelmente despreparados para este tipo de desastre. Lindley Johnson, oficial de defesa planetária da NASA, observou que esse tipo de exercício ajuda a revelar quem são os principais atores em um evento de desastre, e quem precisa saber quais informações e quando, citou o relatório. Johnson acrescentou que os exercícios ajudam na comunicação entre a comunidade de defesa planetária, e seus governos para garantir um esforço coordenado no caso de uma futura ameaça de impacto potencial. Foguetes maiores poderiam ser uma solução? A notícia do fracasso da simulação evocou uma resposta do chefe da SpaceX, Elon Musk, que disse que a capacidade inadequada atual para lidar com uma ameaça de impacto era uma das muitas razões pelas quais precisamos de foguetes maiores e mais avançados. A SpaceX recentemente garantiu um contrato de 2,89 bilhões de dólares com a NASA para desenvolver sua nave espacial de próxima geração. A SpaceX afirma que a Starship, quando combinada com seu foguete super reforço pesado, será o veículo de lançamento mais poderoso do mundo já desenvolvido, e poderia, teoricamente, ajudar em missões destinadas a redirecionar o caminho de um asteroide ligado à Terra. A NASA tem tecnologia de deflexão de asteroides em andamento. A NASA está trabalhando na tecnologia de deflexão de asteroides que tentará mudar a órbita de um asteroide, e, esperançosamente, dará crédito de que tal estratégia poderia ser eficaz na mitigação da ameaça de objetos perigosos próximos à Terra no futuro. O lançamento está planejado para o final de 2021 da primeira missão de teste do Sistema Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo, DAT, da NASA, que deve atingir o asteroide de Morphos no outono de 2022. Independente citou Andréa Rilei, executiva do programa DAT na NASA, que disse que, os dados retornados após impactar os dimorfos ajudarão os cientistas a entender melhor uma maneira de mitigar um neopotencialmente perigoso descoberto no futuro. Hoje, damos uma olhada no que as pessoas estão relatando o que está acontecendo no Reino Unido. Nos últimos meses, coisas estranhas foram vistas no céu por todos os lugares. Essas fotos e vídeos são compartilhadas com grupos online que investigam esse tipo de fenômeno, e a seguir as pessoas ficam divididas sobre o que mostram. Alguns dizem que estes objetos poderiam ser uma nave voadora desconhecida, enquanto outros sugerem que poderia ser algo como um drone, ou um balão meteorológico. Fotografias e vídeos como esses podem ser difíceis de rastrear, normalmente são postadas online, por uma pessoa aleatória, e eles não podem compartilhar mais detalhes sobre o objeto em questão. Um casal ficou sem noção, quando avistou algo de aparência estranha flutuando no céu em sua cidade natal. O testemunha e sua namorada viram um enorme objeto em forma de caixa com uma cabeça, ponte aguda movendo-se para frente acima da cidade. Filmando com a câmera, o namorado chama a garota para ajudá-lo a ajustar o foco enquanto ele rastreia o objeto misterioso. Eles não conseguiram descobrir o que poderia ser, mas o rapaz pergunta se ele está caindo. O namorado dela comenta. Isto é literalmente um objeto voador sem identificação, pois não foi identificado, não por nós. Deve ser como um balão meteorológico ou algo assim. É muito grande para ser um drone. Ele segue o objeto voador até que ele desce, passando por um prédio alto. Alguns espectadores disseram que poderia ser um drone decorado com fantasias de Halloween. E outros acreditaram que poderia ser um alienígena que muda de forma. Um disse. Uau! Ele está se movendo em velocidades, e mudando de velocidade e ângulos, que não podem ser alcançados pela tecnologia não humana. Um balão escapou ou talvez alguém em uma mochila a jato. Ou poderia ser algum tipo de drone para a segurança da COP26, acrescentou um segundo. Mas um terceiro escreveu. É um cavaleiro, negro mudando de forma. Ele pode se parecer com muitas coisas. Disco, orbe, pessoa, animal. Muito avançado e pousando regularmente agora. Dois meses atrás, um homem capturou o que ele acreditava ser um portal espacial. Na câmera quando estava observando as estrelas do lado de fora de seu apartamento. Ele ficou extasiado quando viu as bordas ao redor do objeto circular. No mês passado, os londrinos também testemunharam uma cena assustadora em que uma mulher filmou um objeto estranho voando entre edifícios. Ela até o comparou a um dementador, uma criatura demoníaca nos filmes de Hal Harry Potter. Quando viu quatro membros flutuando no ar de uma forma misteriosa. O que você acha que era esse objeto? Deixe seu comentário.